Pega ele e me deu Eu só quero adorar Por isso esta hora que E se eu me amador Eu só quero adorar E é isso Para você ganhar a tablatura desse solo ai Basta você me adicionar lá no Instagram e me chamar no direct No Instagram é Gutsilvio O primeiro link ai na descrição Então é só chamar lá e nós estamos juntos